E aí galerinha, beleza? Então, cá estamos pra mais um vídeo aí do canal Family Games TV Que nem vou apresentando aí pra vocês, nem o primeiro vídeo de Scarlet Violet E bem, tenho feito algumas lives aí no canal que vocês podem acompanhar e já tá um progresso bem avançado E não trouxe nenhum vídeo aí de fato como historinha aí pro canal Mas temos aqui ó, Palafan Especial Distribuído por Tempo Limitado Ou seja, ele vai estar disponível aí no evento em Londres do European Championship E ele faz referência ao Palafan no competitivo em que o treinador Gavin Michaels Usou durante o campeonato internacional do SEA União no início deste ano E o código só vai estar ativo de 14 a 17 de abril, então vai precisar ser rápido aí E aqui é o SEA União no Twitter, anunciando ali, beleza? E, bem, vai seguir que eu ainda não sigo eles Mas é isso galerinha, então assim ó, hoje já foi liberado Eu vou disponibilizar o código pra vocês e a gente vai testar aqui no vídeo pra vocês, beleza? Então que nem a gente tá aqui ó, o código será compartilhado, trocar o golfinho no ofensivo E em seguida trazer de volta uma criatura bípede muscular com enormes aumentos de estatísticas É um negócio pra dizer o mínimo, né? Então faz referência realmente e já tem ataques, né? Como assim ó, o Jet Punch, Wave Crash, Raze e Protect Protect, beleza, Raze mais ou menos, não me recordo tanto Jet Punch e Wave Crash são novos pra mim, não sei dizer Mas assim, é um Pokémon, entanto, legal pro competitivo Entendo porque ele foi utilizado ali no competitivo Não sei se rola usar ele em campeonato, que nem tá aí falando sobre Entendo porque ele é um Pokémon assim de código, né? Você consegue por código E vamos aí, meu, como que vai ser essa questão aí Vamos então mostrar pra vocês Hoje é dia 14, é do dia 14, 15, sábado, 16, domingo Segunda, 17, vai estar disponível só por esse período aí E mais nada, nada mais Então vamos aqui ó Ainda tem que fazer outra versão depois, mas PokiPortal Vamos limpar a internet E certo Vamos só apontar num direto no de ser gift esse desliz eu já peguei com a área zero, a expansão ele já dá pra pegar e o, bom, get with code password e vamos colocar o código aí, né, pra conseguir o palaflame então, o código é o seguinte é cadê eu acho que é zero que parece a letra O C 1 C V 1 C T R V Victor 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 Ligava Linguagem hacker de programação, né Ligava, beleza Vamos sentar Verify, não turn off the power Ixi, tem correto porquê, irmão Try enter Ixi, claro Vamos tentar aí Zero C 1 C V 1 C T Vi Ah, tá Victor 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 Agora vai Please choose the gift you want to perceive Aê, o palaflame, mano, legal O palaflame, mano, legal Que bom, antes do transformation Eu ainda não tinha ele aqui nessa versão, mas tá aí Vamos ver os status dele, que é o que a gente pensa e depois a gente vai pegar mais alguns códigozinhos, pra dar algum olho pra vocês, beleza E bem, foi direto pro box, né, ali já vi ali, ou não, né, talvez tivesse sido o outro, tá bom, ou não, onde foi, o que que a gente tá vendo, como estamos vendo. Ali, fala fã, Surprised Trigia, tá até no Mítico Border, olha só, anything to help that Pokemon, this Teardrop shaped again, boost the power of the home water type moves. Ele põe realmente no locos, olha aí ó, Hyper Training, tem até as estrelinhas ali, que da hora, que da hora. This Pokemon Spur Redman, by nature, seems to have met its original trainer in a fateful encounter, when it was level 50. Came from a battle competition with Explains of Seasties. E aí ó, o idioma inglês, to come for you, come for it. A hora, e é isso aí galera, e galerinha, vamos verificar mais alguns aqui em códigos pra gente pegar, e... O Surprised Trigia não, perdão. O Surprised Trigia não, perdão. Mr. Gift. O faltamento. Like usado. O entrante estão. Ounto. Mas... O escalamento fica e 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 o e u e e e e e e e, e 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 Não sei se vocês já pegaram, mas esses também, avaliados até pelo menos, 17 de abril, se não me engano. 2 de outubro, eu não me recordo, mas, mais dois. Revive. Revive, 1 de 5. Next, revive. 5 max revives e mais um código pra gente 5 max revives e mais um código pra gente E aí Ah, mostrou Várias pokebolas diferenciadas aí pra gente E aí galera, por enquanto Espero que vocês tenham curtido E bora pegar o Palafan É até o dia 17, beleza? E por enquanto é isso Um abraço e até a próxima E bora também assistir né Vai passar televisionado aí na TV Pokémon nesse final de semana Mas não vou estar transmitindo Tanto porque eu vou estar trabalhando Pois é, mas domingo talvez eu transmita Galera, porque esse domingo Agora eu nunca vou olhar Então vamos ver como que vai ser Como que o pai vai estar E aí vai dar certo, beleza? Abraço